Fala mais alto do poder, no Sanabará O povo seja pra ver, que não consegue acreditar Jesus, o homem é só ver, que é isso, o homem é só ver Que nem consegue viver, fala mais alto do poder, no Sanabará Vamos lá! Fala mais alto do poder, no Sanabará Fala mais alto do poder, no Sanabará